Bem-vindos a mais uma receita aqui do canal. Hoje nós vamos fazer um pão em 10 minutos. Um pão super rápido e fácil de fazer. Não precisa sovar, não precisa descansar e não vai ao forno. Então fique aqui comigo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então vamos para a receita. Bom, para essa receita vamos utilizar 200 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, vamos adicionar 3 colheres de sopa de óleo, vamos adicionar também uma colher de sopa de fermento químico para bolo, vamos misturar bem e agora vamos adicionar o leite. O leite, eu tenho meia xícara de leite, vamos adicionar aos poucos até chegar ao ponto que nós queremos. O ponto certo dessa massa, ela tem que ficar bem úmida, mas sem grudar nas mãos. Então nós vamos bora o leite aos poucos e vou mostrar o ponto certo. Depois nós vamos passar para a mesa e vamos adicionar farinha de trigo só para secá-la. Vou mostrar para vocês o ponto certo. Ó, coloquei um pouco de farinha de trigo na mesa e vamos adicionar a massa e vamos misturar um pouco até que ela não grude mais nas mãos, mas continue úmida. Eu vou mostrar para vocês. Bom, parou de grudar nas mãos, agora vamos modelar. Para modelar, eu vou abrir a massa como se fosse uma cobrinha e vamos dividi-la em partes de dois dedos, desse jeito aí. Dois dedos, vamos dividi-la. Agora, cada parte nós vamos fazer uma bolinha com cada parte dessa massa, para facilitar na hora que formos recheá-la. Se você quiser pesar, também pode. Como eu estou fazendo para mim mesmo, eu não estou pesando, estou fazendo a olho mesmo. Agora nós vamos abrir essa bolinha que a gente fez para recheá-la. Sempre abra, vai levantando para que ela não grude na mesa, porque essa massa é uma massa bem úmida. Agora eu vou botar um queijo, mussarela, um quadradinho só, um cubinho. Vamos fechá-la e com muito cuidado nós vamos fazer a bolinha novamente. Mas cuidado na hora que você for fazer a bolinha, que não fique queijo escapando para fora da massa. Estou modelando a bolinha com muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês como que fica. Fica desse jeito aí. Agora nós vamos levá-las à frigideira. Agora é rapidinho. Vamos colocar um fio de óleo na frigideira. Vamos passar por toda ela, untando a frigideira. E vamos colocar nossos pãezinhos. Não coloque muito de uma vez só. Deixe um espaço entre eles. Tá bom? Vamos tampar a panela. E vamos deixar aí com fogo bem baixo, o mais baixo possível. Uns 5, 6 minutos e vamos virar. Sempre fique de olho virando. E nosso pão fica assim. Olha que delícia. Eu vou abrir um aqui. Olha o queijo. Gente, fica maravilhoso essa receita. Recomendo. Gente, e esse pão já ficou pronto. E olha que delícia. Olha isso. Vou comer um pedaço que eu não sou de ferro, né? Gente, muito bom. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. E deixem aqui embaixo o seu comentário me dizendo o que você achou dessa receita. E se você fizer, deixa aqui e me diz como ficou. Tá bom? Então, a receita de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau.